Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição do Veja Mercado desta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Eu sou o Diego Gimenez e nós nos encontramos aqui todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Vamos nessa! As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. Os investidores monitoram as possibilidades de o Banco Central americano iniciar o ciclo de cortes nas taxas de juros americanas já a partir do próximo mês de março. Dirigentes do Fed, no entanto, adotam cautela e dizem que a inflação ainda está alta nos Estados Unidos. O PIB da China cresceu 5,2% no último ano de 2023, pouco abaixo da previsão do mercado, que era de 5,3%. É esperada uma desaceleração no ritmo de crescimento chinês em 2024. Apesar disso, analistas de bancos como Bradesco, BBI e o Santander apostam que o Ibovespa vai encerrar o ano de 2024 até nos 160 mil pontos. Neste começo de ano, os investidores colocam uma parte do lucro obtido na reta final do ano passado no bolso. Os analistas do Banco Morgan Stanley cortaram as projeções para Casas Bahia e Magalu e elegeram o mercado livre como a ação preferida no setor de varejo. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos e entender o que está acontecendo no mercado nesta semana, o meu convidado de hoje aqui no Veja Mercado é Thiago Guedes, diretor de investimento da Bridgewise. Thiago, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Obrigado pela participação aqui. Vamos começar falando sobre o otimismo que tomou conta do mercado na reta final do ano passado para a cautela agora nesse início de ano. Na sua avaliação, Thiago, o que explica essa cautela nesse início de ano? Essas falas de dirigentes do FED nos Estados Unidos apontando que a inflação é persistente por lá, não garantindo cortes de juros tão expressivos como o mercado esperava. O que explica essa virada de chave, ainda que suave, em relação aos ganhos do ano passado, mas essa cautela no início de 2024? Bom, a gente vê que o mercado parece aquele meio junkie ali. Ele está viciado naqueles juros baixos, juros de 10% ali, que a gente viu nos últimos anos. E ele tem essa expectativa. Todos os participantes do mercado têm uma expectativa muito alta de corte de taxa de juros e aquela esperança de voltar ao juros zero. Mas será que isso é possível? Então essa é a pergunta que os diretores do Banco Central Americano do FED estão tentando responder. E é lógico, isso são expectativas. As expectativas fazem o mercado cair. Como foi um momento ali que o FED não se pronunciou tanto no final do ano, o mercado acabou imaginando ali, precificando uma queda de 1,75% mais ou menos na taxa de juros dos Estados Unidos, que está entre 5,25% a 5,5%. E já começou a precificar isso nas ações, as ações subiram. Porque o que acontece? Quando a taxa de juros dos Estados Unidos, do FED e do Banco Central estão muito altas, o dinheiro tende a ir para esses títulos do Tesouro, porque eles são menos arriscados. Quando a taxa cai, esse dinheiro está rendendo menos, os participantes do mercado tendem a pegar esse dinheiro e botar em investimentos mais arriscados e até em mais produtivos, como as ações. Então, a expectativa estava de um corte ali de 1,75%. Mas esse corte do Banco Central, ele tem que ser baseado em dados. E qual o dado que baseia o corte da taxa de juros? Os dados de inflação. Então, os dados de inflação, eles até arrefeceram nesse segundo semestre, eles caíram muito mais do que estava se esperando e, mesmo assim, não caiu a produtividade do mercado americano. E como os dados, eles caíram, aí veio a expectativa de queda. O que acontece? Os dados de inflação continuam não arrefecendo, principalmente ali o núcleo. E dentro do núcleo, principalmente a construção civil, os dados de imóveis. Então, essa semana aqui, eu tenho, por exemplo, o dado aqui de uma empresa chamada Concrete Pumping. Quer dizer, ela é do mercado ali de construção civil. Ela divulgou o resultado agora dia 11 e ela veio ali com dados de receita e de lucro bem altos, acima da expectativa. E a maioria dos resultados que estão saindo essa semana, eles estão vindo acima da expectativa. Tanto dos bancos, como, por exemplo, a Nike, que saiu em dezembro, ela também com uma receita maior. Empresa como a Walgreens, de farmácia, também com resultados acima da expectativa. A Hewlett-Packard também. Então, a gente está vendo aqui, nos nossos sistemas, que a gente faz uma análise usando inteligência artificial, que os resultados estão vindo acima da expectativa. O que isso significa? Significa, nesse período de divulgação dos resultados, que as empresas estão mostrando que elas continuam muito aquecidas. Se elas continuam muito aquecidas, o povo continua consumindo bastante. Então, a expectativa é que a inflação continue um pouco pressionada ali com isso. Então, o Fed, ele tende a cortar essa taxa de juros se o mercado desacelerar. Então, o mercado ali de inflação, o mercado produtivo continua muito forte nos Estados Unidos. Então, ontem teve um pronunciamento do diretor dos Estados Unidos que falou, Bom, espera aí, a gente lida com dados. Se os dados de inflação não estão arrefecendo, a gente não vai cortar tanto quanto vocês estão esperando. Provavelmente, seja 0,75% no ano e não 1,75%, que é a expectativa do mercado. Certo, Tiago. É possível afirmar que a comunicação do Fed no ano passado foi precipitada quando abriu essa possibilidade de até três cortes nas taxas de juros americanas nesse ano? Ou foi a interpretação do mercado que foi otimista demais na reta final do ano passado? Eu acredito que foi a interpretação. O Fed sempre deixou claro que tudo ia depender dos dados que viriam. E isso é uma coisa que até eu não posso fazer nenhuma previsão, porque a gente também lida com dados aqui. A gente espera sair os dados, as nossas próprias análises da Bridgewise, elas são baseadas em dados. E depois a gente vê o que vai acontecer. Então, eu acho que eles tiveram um tom que foi o adequado. Eu acho que eles também não... Eles estavam em linha com o que os dados estavam apresentando. A taxa de inflação realmente segurou, em comparação com o que estava um ano antes. E isso vai permitir, sim, uma política de corte de juros. Agora, o quando? Aí as taxas têm que começar a demonstrar isso. O nível de produtividade também, de crescimento da economia é esperado que caia. Por enquanto, não caiu. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim da inflação. Então, também dados de empregos indo positivos. Mas eu acho que foi bem em linha, Diego. Acho que não foi nada muito fora do que a gente pode esperar do mercado. Tá certo. Você citou a temporada de balanços corporativos na sua primeira resposta. Ela teve início agora no mês de janeiro. Resultados do quarto trimestre do ano passado. Nesse início de temporada de balanços, temos alguns grandes bancos americanos que anunciaram os resultados. Mas na sua avaliação, Tiago, quais setores que você destacaria para a gente que se destacam positivamente e negativamente nesse cenário, nesse quarto trimestre do ano passado, considerando, claro, o cenário macroeconômico, como a desaceleração da economia, taxas de juros elevadas, mas, como você disse, resultados acima do esperado ainda assim. É, a gente está olhando com muito bons olhos aqui na Bridgewise para empresas de energia elétrica, tá? Energia elétrica, não só energia elétrica, energia em geral, tá? A gente também considera muito as empresas de petróleo ali. Por exemplo, a gente tem o BP, várias outras que elas... O petróleo, ele tende a ser pressionado o preço nesse período desse ano. Então, a gente acha que tanto as empresas de petróleo como de energia renovável, a gente vê um cenário positivo para elas, muito consumo, uma receita recorrente bem interessante e o cenário se mostra muito bom. Outro cenário que a gente acha... Outro setor que a gente acha bem interessante. Setor de cibersegurança, cibersecurity. Nisso, a gente pode falar de empresas como a própria DocuSign, por exemplo. Empresas ali que usam nuvem, usam a tecnologia para certificações. Então, essas empresas têm também uma receita muito recorrente. Isso ali é interessante porque você está um pouco mais seguro ali na hora de investir sabendo que essas empresas têm um lucro que acaba vindo ali com certa recorrência. Além disso, a gente aqui está olhando... Nós somos uma empresa multinacional, que começou em Israel. Então, a gente olha o mundo inteiro. A gente tem uma cobertura de mais de 37 mil ações. A gente está olhando com muitos bons olhos o Brasil. Isso mundial, não parte de mim, que estou aqui no Brasil, que posso ter algum viés. A gente tem visto que o lucro por ação aqui está ainda em um ponto muito legal. O lucro também perto do patrimônio das empresas. Então, a gente tem múltiplos interessantes no Brasil. A gente pode ver empresas, por exemplo, no próprio setor bancário. A gente vê o Nubank se destacando muito. No último trimestre, ela divulgou bons dados. Mas os dados têm muitos dados interessantes no Brasil, muitos setores que a gente pode olhar que vale a pena a gente investir nesse momento. Certo, Tiago. A gente tem o resultado do PIB da China, que foi divulgado oficialmente hoje. O país cresceu 5,2% no ano passado, um pouco abaixo da previsão média do mercado, que era ali algo em torno de 5,3%. Para esse ano, é esperada uma desaceleração. Alguns economistas já falam no crescimento abaixo de 5%. É esperada também uma desaceleração no crescimento dos Estados Unidos, do Brasil, e se fala até num risco de uma recessão na Europa. Ainda assim, a maior parte dos analistas está otimista para a Bolsa de Valores, tendo no começo as projeções de Bradesco BBI, Santander, de até 160 mil pontos do Ibovespa aqui no Brasil. Como explicar esse até paradigma, digamos assim, de uma desaceleração da economia e um otimismo maior para as Bolsas? O mercado é sempre pautado por expectativas. E se a expectativa já é de um desaceleramento, e isso vem em linha, isso acaba sendo interessante, e todo mundo acha que não. Então, a gente está lendo o mercado de uma forma correta, ou se o dado vem acima da expectativa, vem melhor do que a expectativa, tudo bem, a gente já estava lidando com esse cenário, então, isso acaba não impactando ali tantos preços. O problema é quando vem abaixo da expectativa. O que é legal? Mesmo a gente tendo uma desaceleração do crescimento, a gente crescendo menos, a gente pode ver que isso acaba influenciando um aumento, uma possibilidade maior de corte de taxa de juros. Então, como eu falo, o mercado é aquele pessoa viciada no juros zero, porque passou 20 anos no juros zero, e ele está querendo ter de volta aquilo. Qualquer coisa que demonstre para ele que a gente pode ter esse corte, como, por exemplo, uma desaceleração da economia, aí os participantes falam, nossa, a gente está cada vez mais perto desse momento do corte de juros, então, isso acaba pressionando as compras. Então, eu acho que realmente faz sentido que a gente vai ter um desaceleramento de crescimento nesse ano em todos os locais. Por quê? Porque a gente acaba tendo um efeito retardado ali. A gente teve o movimento de alta de taxa de juros nos últimos anos, nos últimos dois anos. A gente acaba vendo o impacto disso no futuro, que é esse futuro que a gente está vivendo agora. Então, a gente aumentou nos últimos anos e agora a gente vai começar a sentir o impacto. Então, se o impacto está acontecendo, isso comprova que a política de taxa de juros ainda está funcionando, então está tudo ok. Então, a gente vai conseguir, a gente conseguiu equilibrar a economia. Então, a expectativa, já que a gente conseguiu equilibrar, levando em conta todo o histórico que a gente tem de política de econômica e política de taxa de juros, a expectativa é que caia a taxa de juros, então a bolsa sobe. Então, por isso que a gente fala que o mercado antecipa movimentos da economia, porque a gente trabalha com expectativas. E a expectativa, mesmo com um desaceleramento da economia, é que para o ano seguinte, a gente vai ter um crescimento muito grande com a corte da taxa de juros. Certo. A gente muito falou aqui no Veja Mercado ao longo da semana, da semana passada também, da autorização da SEC, que é a CVM dos Estados Unidos para listagem de fundos ETF em bolsa nos Estados Unidos atrelados ao Bitcoin. No fim das contas, essa autorização já estava no preço, já era esperada. O que ela muda de fato? E pensando mais à frente, quais outros fatores, quais outras medidas ou anúncios, digamos assim, podem diminuir a desconfiança até histórica que alguns investidores ainda têm com esse mercado de criptomoedas? Olha, eu acho que foi um impacto bem forte logo que anunciou. A gente viu ali uma volatilidade muito alta. Mas eu acredito que no longo prazo, essa mudança na permissão de ETFs de Bitcoin, ela vai ser amenizada. Eu acho que isso foi um ruído de curto prazo, ao meu ver. Por quê? Porque a pessoa que busca Bitcoin, em geral, ela busca a desintermediação. O que é a desintermediação? Ela comprar esse ativo fora de um ambiente, digamos, regulado, de um ambiente que necessite bolsa, que necessite muitos participantes. Então, eu acho que o público-alvo do Bitcoin continua sendo essa pessoa que ela não quer comprar via fundo, ela quer ter o Bitcoin diretamente, ela quer ser dona desse ativo utilizando o blockchain que permite ela comprovar que ela tem aquele ativo ali, utilizando a chave, que é a senha dela, sem precisar passar por vários intermediários, como funciona o mercado de investimentos tradicional. Então, eu acho que isso foi um ruído de curto prazo, é a minha opinião. Eu acho que realmente dá uma credibilidade maior mostrar que mesmo o mercado tradicional está comprando Bitcoin, ou outras criptomoedas, mas não necessariamente, acho que vai ter uma mudança ali muito significativa no longo prazo. Acho que no longo prazo isso tende a se normalizar. A gente viu com o tempo ali, mesmo tendo picos de alta, quando vinham essas notícias, agora já voltou a cair também. Então, eu acho que é um ruído de curto prazo. Interessante outra forma de você comprar um Bitcoin, mas eu acredito que é algo bem pontual. Certo, Tiago. Para a gente encerrar o nosso programa, você citou em uma das respostas que a Bridgewise utiliza inteligência artificial para alguns relatórios, para entender alguns mercados. Eu quero entender um pouco melhor essa questão, como é que vocês utilizam a inteligência artificial, e mais quais são os resultados efetivos em números em relação a um método mais tradicional, digamos assim. Legal. A Bridgewise foi criada para aproximar o investidor de uma boa análise fundamentalista de mercado. Eu sempre costumo falar que quando eu comecei a investir, eu lia livros de gestores ali em 2005, 2004, 2005, e sempre falavam-se que o brasileiro não sabe fazer conta na hora de investir, isso dentro do próprio mercado profissional de investimentos. Eu me perguntava o que é fazer conta. Fazer conta, nada mais é que você ver os números que as empresas divulgam de resultados, calcular alguns múltiplos e comparar entre os pares, comparar entre os setores, e ver como esses números estão impactando o preço das ações, ver quais ações estão descontadas. Então, nós temos um sistema que ele consegue fazer uma cobertura mundial de mais de 37 mil ações. Então, a gente cobre quase o mundo inteiro, não só o Brasil. Isso é muito interessante. E a gente consegue popularizar o acesso ao investimento através da tecnologia. A gente fala que a gente quer fechar o gap de conhecimento entre o mercado e o investidor comum. Como isso pode impactar ali? Como a gente consegue olhar isso? Primeiro, a gente também acaba quebrando uma questão de barreira de linguagem. A gente consegue gerar todos esses relatórios em português. Então, a gente está passando por um momento onde o investimento está ficando sem fronteiras. Você consegue, hoje em dia, através de plataformas globais, investir fora do Brasil. Você consegue, através da própria B3, investir em BDRs, que são certificados de ações de empresas fora do Brasil. Então, você consegue investir fora do Brasil. Isso é muito interessante. E a gente consegue também resolver o problema do mercado, que a gente chama de flashlight syndrome, que é a síndrome ali da lanterna, onde os analistas de mercado acabam focando nas principais e maiores empresas do mercado. Mas e todas as empresas menores? E as empresas que estão ali no mercado que não têm grande conhecimento do público? A gente consegue cobrir elas e mostrar se elas têm números que valem a pena serem investidos. Então, a gente acaba tendo, hoje, a gente acompanha durante todos os nossos anos, nossos back-tests, tudo que a gente tem, que a gente acerta ali mais ou menos 70% das nossas recomendações de compra, de venda. A gente tem um back-test que a gente fez lá desde 2005, que a gente mostra ali que a gente conseguiu ter um resultado ali comparado ao Nasdaq, quatro vezes o índice Nasdaq, duas vezes o índice Dow Jones, o índice S&P 500. Então, isso tudo dá uma confiança. E assim, esse dado pode parecer muito grande, mas é um pouquinho a mais que a gente ganha do índice todo ano. Então, a gente é bem pé no chão, a gente não acredita naquele ganho exagerado, a gente acredita num alfa pequeno todo ano para ganhar um pouco acima do mercado. E o que é legal da inteligência artificial? Ela tira viéses emocionais. Então, a gente consegue dar calls de compra ou venda, que às vezes o viés ali de conflito de interesse que algum analista tenha, ele normalmente não dê. Então, a gente, por exemplo, tem muitos mais, um percentual muito maior de calls de venda do que um analista comum. Se você vê dados de mercado, mais ou menos a maioria dos calls são de compra e não de venda. Então, isso é mais ou menos da Bridgewise, você consegue comprar esse sistema através de parceiros que a gente fornece no Brasil, sejam eles ali a própria Status Invest, da Suno Investimentos, seja a Avel Investimentos, que é outro parceiro que a gente tem conversado e que vai começar a distribuir o nosso sistema. Mas a gente está aí para trazer essa análise de qualidade para o investidor comum. Certo, Thiago. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana e as portas do nosso programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Um grande prazer, Diego. Contem comigo. Um abraço. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, gente, vamos às últimas atualizações e ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. que o IBGE acaba de divulgar a pesquisa mensal do comércio aqui no Brasil. As vendas do setor subiram 0,1% no último mês de novembro em relação ao outubro. O número está em linha com as projeções do mercado financeiro. Na próxima sexta-feira teremos a publicação da prévia do PIB do mês de novembro aqui no Brasil e BCBR pelo Banco Central. E também, ainda nesta quarta-feira, esqueci, tem o número de comércio também lá nos Estados Unidos. Número que pode medir a temperatura da economia norte-americana. E na sexta-feira também tem o Brasil Econômico Fórum, evento realizado pelo grupo de líderes empresariais do LIDI, em parceria com a revista Veja, evento na Suíça, em Zurique, logo após o Fórum Econômico Mundial de Davos. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, cotada a R$ 4,92, e os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta, a gente se encontra aqui. Até lá. Tchau.